Bom, a gente já fez um vídeo sem spoilers sobre Vingadores Ultimato e agora esse aqui é com spoilers. Então assim, se não viu o filme e não quer que a gente estraga a experiência contando surpresas, dá um stop nesse vídeo, vai ver, espera, compra ingresso, boa sorte, porque nos próximos dias vai ser complicado. Vai ver, deixa naquele assistir mais tarde aí no YouTube e volta depois, tá? Porque a gente vai falar do que acontece, a gente vai falar de quem ganha, a gente vai falar de quem morre, de quem aparece e tudo mais. E o Batman morreu. E o Batman morreu. Batman morre e Grêmio Inter classificam. Vamos começar, acho que é o mais destacado pelos fãs, que os fãs têm mais curiosidade nesse intervalo entre um e outro. Volta todo mundo, quem morre? Sim, volta todo mundo e sim, tem morte. Sim, uma das mortes é esperada, a outra, pelo menos pra mim não. Eu esperava mais mortes. Na verdade não é que uma morte seja esperada. Vamos lá aqui, ó. Morre o Homem de Ferro no final, morre com dor no meu coração, Viúva Negra. Capitão América, ele fica naquele ali. Capitão América, eles deram uma saída. Eles deram uma saída pela Tangina. Deram uma saída, ele não morreu, mas tá pra morrer. Mas tá fora, é. É. E também foram confirmadas algumas mortes, né, que alguém tinha expectativa de que poderiam voltar. Por exemplo, Loki, não volta. Tá morto. Visão também. Visão? Tá fora. Tá fora. Eu achei, principalmente, como eu disse já no outro vídeo, o começo me surpreendeu. Eu não esperava que, da maneira que aconteceu, não esperava que... É curioso que com tantas e tantas teorias o filme ainda tenha conseguido surpreender. Exato, isso que já me chamou atenção. Porque o filme já começa primeiro com os dois pés no peito, porque o arqueiro perde a sua família. Na primeira cena. É, na primeira cena ele já tava afastado do grupo e ele perde a sua família. E depois mostra realmente as consequências do estalo do Guerra Infinita. O como ficaram os Vingadores, a volta do Tony Stark e esse confronto dele com o Capitão América. Porque lá atrás eles tinham feito uma promessa um pro outro que estariam ali quando algo assim acontecesse. E aí o Capitão, o Homem de Ferro, confronta isso. E isso me chamou muita atenção. Se passam cinco anos, acontece muita coisa. E se passam cinco anos e mostrando as consequências do estalar de dedos que o Thanos achava que seria bom. Então é muito surpreendente. Pelo menos a mim pegou muito. Porque mostra uma consequência de um mundo que talvez a gente nunca esperasse ver num filme de super-herói. Uma complexidade. Mas ao mesmo tempo, e no outro vídeo a gente atribuiu notas e eu disse que eu tinha dado oito e meio e não poderia, no vídeo sem spoiler, dizer por que não. E eu gostei bastante do filme, eu só não achei ele uau e tal. E alguns pontos eu tenho. Um desses é essa questão desses cinco anos. Sim, ele dá ideia de que não ficou sem consequências. Mas ao mesmo tempo, a gente mais imagina do que vê isso. Fora aquelas cenas mais de cima, mais abertas. As cenas que estão no trailer, a gente não vê, entre aspas, pessoas de verdade sofrendo no filme. Todo mundo que tá no filme é herói ou bandido. Não tem... A gente vê de relance uma cena que também aparece no trailer, que é aquela, tipo, uma espécie de grupo de... Autoajuda. Autoajuda que o Capitão tá... Que é outra cena que tem no trailer que não entrou no filme, né? Quando o Capitão América dá aquela, ele faz uma lambida à volta, aquela cena não tá no filme. E aí, o que tá nessa cena e que não tá no trailer é o René Russo, que é um dos diretores. É isso, ele é um dos caras ali. E ele que traz um relato sobre... Porque no trailer dava a entender que o Capitão América era o deprê ali. E no filme o Capitão América é o que tenta botar pra cima, assim. Ele que tenta puxar. E o Russo, ele traz esse relato, exatamente isso. Ele traz o... Ele perdeu alguém e ele foi pra um encontro, né? Tentando dar o passo adiante, dar a sequência à própria vida e não consegue. Porque durante o jantar que ele tem com esse companheiro, ele acaba chorando. Os dois choram, ele e o companheiro, então... E aí a gente tava voltando a falar, nesse espaço de cinco anos, o que a gente tava conversando aqui, entre um vídeo e outro. Eu vou dar uma colher de chá e não vou tratar como furo de roteiro. Ainda que pra mim seja um furo de roteiro. Criam-se duas linhas paralelas. Tem o tempo de... Vamos estabelecer, assim, de 2018, que é a linha do ano passado, quando Thanos deu o estalar de dedos. E tem a linha de 2024, né? Que nem tu disse. Que é o filme hoje. Que é 24, entre aspas, né? Porque... É, não. Se passa cinco anos depois do... Cinco anos depois da gente. O filme, ele começa cinco anos depois. E aí eles viajam no tempo pra trás. Só que tem personagens novos. O Homem de Ferro e a... E a Pops tem um... Tem uma filha agora. Ou seja, novas coisas aconteceram de lá pra cá. Essas pessoas, elas não vão sumir nessa nova... Nessa linha do tempo que acaba se unindo, digamos assim. Só que quando volta todo mundo... Todo mundo volta como tava cinco anos atrás. E aí, pra mim, fica claro isso naquela cena do colégio. Quando volta o Peter Parker de cinco anos atrás, como se fosse cinco anos atrás, e o amigo gordinho dele... Também. Tá na mesma idade. Mas o... Ah, ele pode ter sumido. Todo mundo sumiu, então. Mas na cena que o Peter reencontra o... O Tony Stark, ele explica. Ele dá uma explicadinha. Ele dá uma explicadinha. Aliás, o filme todo é baseado em querer simplificar a viagem no tempo. Tanto é que são usadas várias referências de filmes com viagem no tempo. E muita brincadeira com o De Volta pro Futuro. E, logicamente, a Marvel quis simplificar. Não quis dar tantas consequências. Mas também acho. Fica meio... É difícil fazer filme com viagem no tempo. Por exemplo, a filha do Scott Lang, o Homem-Formiga, ela não sumiu no estado. E ela envelheceu cinco anos. Ela virou uma moça. Como é que os outros não envelheceram? Ela era uma criança e virou uma moça. Só que volta, por exemplo, o Peter pra escola. No final do filme parece que não teve consequência tão grande. Ele voltar daquela idade... Mas ele voltar daquela idade, tudo bem. A questão é... Os outros colegas. Os outros colegas. Os colegas estão no meu tempo. Todo colégio sumiu. Porque criança e adolescente é fácil tu ver. Porque um, dois anos faz muita diferença. Então, todo colégio sumiu e voltou todo mundo ao meu tempo. Então ficou uma... Nessa linha de raciocínio da linha do tempo, a anciã, a Tilda Swinton, na conversa que ela tem com o Bruce Banner, ela disse que no momento que tu retira uma joia do infinito dessa linha do tempo, outra paralela se cria. Só que eu não consegui entender. Eu vou ter que olhar o filme de novo pra conseguir compreender isso. Mais três horas. Mais três horas de filme que eu não vou reclamar. Mas... Eu acho ele muito longo, mas eu também não vejo o que cortar. Exato. Não tenho o que tirar. Exato. Mas quando ela... Eu quero compreender que... Quando tu tira a joia do infinito daquela linha temporal, daquele momento temporal, ela cria uma nova linha. Essa nova linha, ela cria em paralelo e quando tu coloca de volta, ela some. Só que... Como é que isso funciona efetivamente? Porque... Como é que tu... Como é que o Capitão América luta contra ele mesmo? Quase dez anos pra trás e ainda assim, ele não sente as consequências dele ter brigado com ele mesmo. Mas aí que tá o outro ponto, né? Entendeu? O Bruce Banner fala... E que na cabeça dele não era ele mesmo. Era o Locke. Era o Locke, é ele. A saída é aquilo ali. É que assim, ó... Não, cara, mas aí... A culpa que teve no filme era que ele achou que era o Locke. E a informação do... 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 Não, tem várias situações. Do Soldado Infernal vivo. Tem várias situações assim. Do Bucky. Porque ele... A informação que ele dá do Save Martha ali é o Bucky está vivo. E aí ele solta. Tipo assim, como é que... Ele não tem a mesma reação... O Locke pega uma joia e some. E a gente não sabe o que vai ser feito dali. Mas só um adedro. O que tu falou. Dá ânsia. Aparece ânsia. Aparece mais personagens. Aparece Jane Foster. Aparece o... O menino aquele do Homem de Ferro 3. Referências mínimas como chamar o... Chamar pelo bairro. O... O Capitão chamar o... O Homem-Aran pelo bairro. Como foi feito no Guerra Civil quando eles se apresentam. São pequenas referências. Eles tiveram muito cuidado com tudo que eles fizeram no filme. Impressionante. O filme de referência me chamou a atenção. Eu achei que ia ter mais espaço para o Stan Lee. Eu achei que a homenagem ia ser um pouquinho maior. Foi muito rápido. A Stan Lee tem 3 segundos de tela. E a gente está com poucos segundos também. Tem quase tão menos tempo quanto a Jane Foster. E eu queria comentar com vocês o que vocês acharam do peso das mortes em si. Me surpreendeu mais a da Viva Negra. Não esperava. A do Homem de Ferro. Eu não sei se eu estou ficando muito insensível. É que eu acho que as duas mortes dos principais... Mortes não. É porque o Capitão acaba não morrendo. Mas o desfecho desse arco dos dois já era muito esperado. E até... Uma das únicas pontas soltas que tinha o Tony Stark que era a questão com o pai dele. Numa viagem no tempo ele fecha esse arco com o pai dele. Agradece o pai dele por tudo que o pai dele criou e fez. como as indústrias Stark. Então ficou muito interessante porque ele fecha esse arco com o pai dele assim como o Capitão consegue fechar o arco dele até romântico. Voltando e ficando no passado envelhecendo. Então eles conseguiram fechar esses dois arcos. Então era esperado. E da Natasha tu esperava mais. Tu esperava? Da Viva Negra tu esperava mais. Por isso também eu fiquei muito mais surpreso com a morte da Viva Negra do que do Tony. Eu fiquei surpreso porque programaram o filme novo dela. Eu também. É, mas é que vamos gravar o filme novo vai ser do passado, né? Vai ser sobre a formação dela e a relação dela com o Clint. Eu sei que a gente vai estourar no tempo aí depois vocês editam aí. Que é o seguinte não, tem alguns personagens que a gente precisa passar mesmo que rapidamente. Gostei muito do Thor. Acertaram. Thor Bebum, Barbudão. Acho que o Taika Waititi achou o tom dele no Thor Ragnarok. E é legal que ele vive as consequências do erro dele de não ter dado golpe na cabeça. Acho que não sei se eu curti muito o Hulk. Professor Hulk. O Hulk Hipster. É, é. O Hulk Hipster. De resto... Ah! A impressão que eu tenho é que obviamente esse roteiro ele foi feito há mais tempo. Eu acho que o pessoal não tinha certeza se nem Pantera Negra nem Capitã Marvel ia ser o sucesso que foram porque eu imagino que se eles soubessem esses dois personagens teriam mais espaço. É, porque eles têm bem pouco tempo de tela. A Capitã Marvel ela aparece no começo... O Pantera Negra aparece só para trazer o Akanda para o Akanda. É como a gente falou no outro vídeo. É um filme focado nos Vingadores Originais. É difícil fazer um filme com 2.400 personagens. Focado nos Vingadores Originais e principalmente no Tony do Capitão. Só de equipe de Avengers entre principais, secundários, terciários você tem ali quase 60 personagens. Para encerrar daqui para frente como é que fica agora? Disney Plus. Para Disney Plus para os americanos para a gente é só 2021, né? Não teve cena pós-crédito. Depois reclamam do Planet Bay. Não teve cena pós-crédito vamos ver o que vai ter no mercado. É, isso é um bom serviço. Não precisa ficar sentado até mais tarde. Não tem cena pós-crédito. Aqui acho que também não vai ter cena pós-crédito então a gente vai acabando por aqui agradecendo a audiência de todo mundo. Certo? Obrigado e tchau. 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 Tchau.